Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de janeiro a março estamos estudando o tema Administradores fiéis à espera do mestre. O assunto da semana é retribuindo e o tópico para hoje, caridade no leito de morte. É muito perigoso deixar tudo para ser resolvido na hora da morte. Esta é uma grande verdade no tocante à salvação, assim como também o é no tocante aos bens materiais. O dinheiro pode exercer um controle poderoso sobre o ser humano, o que tem levado muitos à ruína. Quem nunca ouviu falar de pessoas que fizeram coisas terríveis por causa do dinheiro, mesmo quando já possuíam muito? Mas não precisa ser assim. Pelo poder de Deus podemos vencer a tentativa do inimigo de tomar o que devia ser uma bênção, que são nossas posses materiais, e transformar isso em maldição. Há muitos que sonegam para a causa de Deus enquanto estão vivos, acalmando a consciência com a ideia de que serão caridosos na morte. Dificilmente ousam exercer fé e confiança em Deus para dar qualquer coisa enquanto vivem. Mas essa caridade no leito de morte não é o que Cristo exige de seus seguidores. Ela não pode desculpar o egoísmo da vida deles. Os que se apegam às suas propriedades até o último momento entregam-nas à morte em vez de fazê-lo para a causa de Deus. Em 1 Timóteo 6,17, Paulo diz que Não devemos colocar nossa esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Seríamos mais felizes e mais úteis se nossa vida doméstica e nossas relações sociais fossem governadas pelos princípios da religião cristã e ilustrassem a mansidão e simplicidade de Cristo. Que aqueles com os quais entramos em contato diariamente vejam que estamos procurando tornar felizes os que nos cercam por meio de nossa jovialidade, simpatia e amor. Então, coloquemos em ordem nosso coração e nosso lar. Ensinemos aos nossos filhos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e através de uma vida alegre, feliz e bem ordenada, expressemos nossa gratidão e amor àquele que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Mas, acima de tudo, fixemos nossos pensamentos e as afeições de nosso coração no amado Salvador, que sofreu pelo homem culpado, abrindo-nos o céu. Em 2 Coríntios 4,19, a palavra de Deus nos adverte para não atentarmos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Muita gente pensa que o problema é o dinheiro. Não é. O dinheiro, na maioria das vezes, é a solução. O problema é o amor ao dinheiro, que, segundo a Bíblia, é a raiz de todos os males, conforme 1 Timóteo 6,10. Em Eclesiastes 4,9, a Bíblia ensina que quem ama o dinheiro jamais se farta dele, e quem ama a abundância jamais se fartará da renda. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, eis que venho sem demora. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o pastor Estina, e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você. Pela graça e misericórdia de Deus.